Minha trajetória É marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furadão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furadão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto Me tranquei Me tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê, no secreto Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só 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 Eu não estou só